E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês o Apollo Air da Tronsmart, fone Bluetooth TWS com cancelamento de ruído ativo e híbrido e com 6 microfones. Se você assistir até o final e quiser comprar, você já sabe, o link vai estar na descrição. Se eu conseguir um cupomzinho de desconto, vou deixar aí embaixo também. Outro detalhe importante, ele levou 12 dias para chegar e não paguei nenhum tipo de taxa. Então agora, vamos fazer aquele unboxing review maroto, mas já observa aí para ver se você é inscrito, se não é, se inscreve, também ativa o sininho e já deixa o seu like. Sem mais enrolação, bora para o vídeo! Deixa eu pegar aqui a nossa faquinha e vamos lá. E aqui temos a caixinha, está lacradinha. Eu acho essa apresentação, essa parte estética da Tronsmart muito legal. Aqui do lado tem algumas informações que eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo. Aqui atrás também tem algumas informações em inglês. Aqui do lado, o desenho do fone, com mais algumas informações. E aqui na frente, está dizendo que tem cancelamento de ruído, tecnologia Qualcomm, APTX. Então deixa eu pegar a faquinha e bora lá! Aqui de cara, já temos os fones, dois pares de borrachinha reserva. Vamos tirar aqui essa capinha da frente. Aqui vem o nome da Tronsmart e tal. Aqui, cabinho USB-C e aqui USB. Vamos retirar aqui. Aqui temos o manual, que para ficar melhor, só poderia vir também com o idioma em português. Ele parece um jornalzinho. Aqui, certificado de garantia. Vale lembrar que todos os produtos comprados na loja oficial da Tronsmart, tem a garantia de 18 meses. E falando um pouquinho da case, ela é bem leve, ela pesa 40 gramas já com os fones. E ela é pequenininha, eu quase consigo fechar ela na palma da minha mão. Aqui na parte de trás, tem a entradinha USB-C. O botão para você resetar o Bluetooth. Se estiver conectado com o smartphone, basta você vir aqui, pressionar por alguns segundos, você vai resetar o Bluetooth. E ele também serve para acender aqui a luz indicadora, nessa parte da frente. Acender esse LED, para dizer se a sua case está com carga ou não. E aqui na parte de cima, tem o logo da Tronsmart. Aqui na borda, tem um detalhe, que eu não sei se vocês vão conseguir notar. Que é diferente da cor da case. A cor dela é um branco fosco. E aqui, é um branco espelhado. Deixa eu ver se eu consigo dar um reflexo aqui. E também tem um sensor, que quando você abre, ele já faz a conexão automaticamente com o seu smartphone. Mas é claro que precisa estar aparelhado com o Bluetooth. E quando você fecha, ele desconecta. E também ativa o LED. Aqui dentro, tem um LEDzinho, que ele fica na cor vermelha e azul, piscando direto. Por quê? Porque não está conectado. Quando estiver conectado com o meu smartphone, eu vou só abrir e o LED vai ficar azul. Igualmente esse LEDzinho aqui. Vai ficar um azul fixo. E aqui, mais alguns detalhes aqui na parte de dentro. E aqui, como eu falei para vocês, o sensorzinho. E quando você fecha, você desliga. Quando você abre, você liga. A case tem uma bateria de 300 mAh. E cada fone tem uma bateria de 35 mAh. E o tempo de carregamento, tanto da case e os fones, é de 2 horas e 50 minutos. E segundo a empresa, cada fone consegue chegar até 5 horas de uso. E os fones mais a case, até 20 horas de uso, com volume em 50%. Cada fone tem um chip Qualcomm QCC3046. E um codec de áudio, a PTX, SBC e a ACC. De alta qualidade, com drivers de grafeno de 10mm, personalizado, para uma qualidade melhor de som. Já aqui nos fones, temos os dois pininhos, onde você vai fazer o carregamento. Aqui na parte de cima, temos dois microfones. No meio, também temos dois microfones. E na parte de baixo, também temos dois microfones. Com a tecnologia CVC 8.0, para chamadas máscara extralinas. Também temos aqui o Bluetooth 5.2, onde você tem uma transmissão de sinal bem mais rápida. E a distância de transmissão pode chegar até 10 metros. E agora, vamos falar um pouco do cancelamento de ruído. Ele tem um cancelamento de ruído híbrido, onde você pode eliminar até 35 decibéis de ruído de todas as frequências. Para lhe fornecer uma música mais pura e agradável. Temos três modos projetados para diferentes cenários. O primeiro modo é o ANC ligado, onde você isola qualquer barulho à sua volta. O segundo modo é o ANC desligado, onde você mergulha na música. E o terceiro modo é o som ambiente, que ao mesmo tempo que você pode ouvir a sua música. E também ouvir o que acontece à sua volta. Geralmente usado por pessoas que gostam de praticar atividades físicas em lugares mais movimentados. Ah, e só mais um detalhe. O material dos fones é em plástico. E nessa parte de cima, onde tem a logo da Tronsmart, é o Touch, onde você vai fazer as configurações. Ele tem proteção IP45, resistente ao suor e a respingo de chuva. Cada fone tem um sinal síncrono True Water Stereo Plus. Que é uma tecnologia de transmissão aplicada aos fones, onde eles recebem um som sem atraso. E aqui foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo, em relação ao apareamento. Depois que o fone está apareado com o seu smartphone, basta você abrir a case que ele vai aparear automaticamente. E um detalhe, você pode desligar os fones colocando na case ou pressionando aqui no Touch por uns 4 a 5 segundos. Ele desliga ou liga, tá? Então você pode observar aqui, já apareou e ele é compatível com a tecnologia Qualcomm APTX, tá vendo? E para desligar, só eu fechar. Em relação ao controle de toque, você pode usar as que já vem nele configurado ou configurar através do seu aplicativo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui em qualquer um dos dois, se você der 3 toques rápido, você vai mudar o modo de cancelamento de ruído. Em qualquer um dos dois, se você der 2 toques, você vai dar play e pause. Aqui do lado esquerdo, segurou por 2 segundos, você vai avançar a faixa. Do lado direito, segurou por 2 segundos, você vai retroceder a faixa. Se você der 1 toque do lado esquerdo, dê 1 toque, você vai diminuir o volume. Lado direito, dê 1 toque, você vai aumentar o volume. E ao receber uma chamada telefônica, você pode dar 2 toques em qualquer um dos dois, para atender ou encerrar. E para rejeitar uma ligação, basta pressionar por 2 segundos, qualquer um dos dois. E para você ativar assistente de voz, tanto Android ou iOS, basta ir em qualquer um dos fones, dar um toque e pressionar por 2 segundos. 1, 2. Você pressiona por 2 segundos ou mantém o dedo pressionado, que ele vai ativar assistente. Viu? Rapidinho. E só para finalizar, conforme já falei para vocês que o fone tem suporte a APP, vamos lá, eu estou aqui no aplicativo da Tronsmart. Agora eu vou fazer a busca pelo nosso fone, e esse aqui é o nosso fone, o Apollo Air. Você pode ver que tem aqui o outro modelo, que é o Apollo Air+, que está para chegar para a gente e fazer aquele unboxing review. Vamos fazer a busca. Lembrando que para ele fazer essa busca, tem que estar conectado via Bluetooth. Você pode ver que aqui já mostrou o nível de carga dos fones, desse e desse. Aí você viu que sumiu aqui, caso você queira ver o nível, você vem aqui, dá um cliquezinho, que vai aparecer para vocês. E aqui é para você desligar o cancelamento, e aqui é para você ativar. Aqui embaixo, onde tem esse símbolo aqui, são os equalizadores. Você vai escolher o que te agrada mais, rock, clássico, enfim, fica a seu critério. E por último, são as configurações. Lembrando que o aplicativo é em inglês, porém é bem intuitivo. E aqui é o seguinte, você vai configurar cada fone ao seu gosto. Por exemplo, nesse fone aqui, eu quero que diminua, tenha assistente, avança ou retroceda a faixa. Você vem aqui e configura no aplicativo. Lembrando que cada função, você pode estar mudando aqui. Está vendo? Tem o fone direito e o fone esquerdo. Então, você pode inverter, pode tirar, pode botar outras funções. E por último aqui, para você resetar o seu fone. Então, basicamente, o aplicativo é esse. O aplicativo é bem simples e intuitivo, e não fica desconectando toda hora. Eu sempre testo esse aplicativo da Tronsmart. A minha opinião é excelente. O que falta aqui é só o idioma em português. E esse áudio está sendo captado pelos microfones. E aí, fala para mim o que vocês estão achando da qualidade. Vale lembrar que, segundo a empresa, cada fone tem seis microfones. Mas é claro que você vai ouvir o áudio do microfone do fone que se conectar primeiro. Fala aí para mim o que vocês estão achando. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Então, é isso aí. Aquele teste em básico, para vocês verem que, realmente, esse áudio está sendo captado pelos microfones. E aqui é aquele esquema que eu sempre faço, só para vocês terem ideia, mais ou menos, de como é a qualidade do áudio. Ok? Então, vamos lá. Dá o play. Vamos lá, vamos lá. Essa aí é a qualidade. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto muito dos produtos da Tronsmart. E assim que sair o lançamento, eles enviam aqui para o canal, para poder eu apresentar para vocês. Porém, independentemente de eu gostar dos produtos da Tronsmart, eu sempre deixei claro. Olha, eu vou dar a minha opinião, eu gostando ou não gostando. Então, eu vou sempre falar isso nos meus vídeos e deixo essa parte frisada com a empresa. Porque, assim como vocês são compradores, eu também sou comprador. E eu não gostaria de ser enganado. E nem gostaria de enganar vocês. Então, a opinião que vocês estão escutando é exatamente a minha opinião sincera. Aí, cabe a você botar na balança e ver se vale a pena ou não. Beleza? Eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para poder passar para vocês. Então, vamos lá para os pontos positivos. O primeiro ponto vai para a bateria dos fones, que durou 4 horas e 35 minutos. E isso é, eu vindo no volume 60% a 85%. Eu ficava alternando essa faixa. Em relação à bateria da case, eu tive uma autonomia de 17 horas e 40 minutos. Não chegou a 20 horas. Mas também, eu passei o limite que eles pediram. Porque lá o limite é 50%. Então, eu fiquei de 70% a 75%. Na minha opinião, superou as minhas expectativas. Falando do cancelamento de ruído, eu achei muito bom. Porém, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu dava 8,5%. Ah, Diego, por que 8,5%? Porque eu ativei o cancelamento e consegui escutar alguma coisinha assim ao meu redor. Se a ideia do cancelamento é cancelar mesmo, eu acho que tinha que isolar legal. Então, fica nessa faixa aí de 8,5%. Mas, é um bom cancelamento. Em relação à qualidade do som, eu gostei muito. Você consegue perceber tudo o que está acontecendo na música. Por exemplo, a voz, o instrumento. Você consegue distinguir esse tipo de coisa. Então, eu acho isso importante. Vale lembrar que a configuração que vem nele é aquela configuraçãozinha mais flash. Porém, no aplicativo, você consegue equalizar. E também no aplicativo do seu smartphone, dependendo do seu smartphone. Se eu fosse dar uma nota para a qualidade do som, eu daria uma nota 10. Porque eu gosto desse estilo de som, tá? E ele não é aquele som muito alto. Mesmo você botando no volume máximo, você consegue ouvir de boa. Então, na minha opinião, eu acho que o somzinho merece sim uma nota 10. Em relação aos microfones, gente, sem palavras. Isso aqui, cara, sensacional. Se você quer aulas, esse tipo de coisa, e precisa muito do microfone, a qualidade desse microfone vai surpreender. Em relação aos jogos, o delay é imperceptível. Você que não está acostumado, você acaba nem percebendo. Quem está acostumado, sim, consegue notar ali um delayzinho bem pouquinho, mas consegue. Mas, vale lembrar que, pô, um fone com fio vai ser totalmente diferente de fone sem fio. Até agora, não inventaram um fone sem fio que consegue ser 100% ali preciso quando está conectado com o seu smartphone para você usar ele no modo jogo, tá? Mas é isso. O delay dele é imperceptível. Então, vamos lá para alguns pontos negativos. Olha, eu achei ele bem grande, poderia ser um pouco menor. Deixa eu colocar para vocês terem uma ideia, ó. Eu já enfiei ele mesmo aqui dentro do meu ouvido, ó. Vocês podem ver que fica, ó, um pouco para fora aqui e aqui. Então, quem tem a orelhinha pequenininha, tipo a minha assim, isso pode acabar incomodando. E mesmo eu trocando as borrachinhas dele, ele dá a impressão que vai cair do seu ouvido. Quando você sessou um pouquinho, ele fica meio que escorregando. Então, você tem que estar toda hora aqui assim, ó, empurrando ele de volta para dentro do seu ouvido. E isso pode ser que faça a diferença na hora que você for comprar. Então, tenha isso na balança. Na minha opinião, isso me incomodou bastante. Mas, o que me incomoda pode ser que não te incomode. Só questão de gosto e percepção. E outro ponto, eu acho que eles poderiam ter colocado uma bateria na case que chegasse pelo menos a 24 horas. Seria bem top aí. Ia ficar perfeito. Em relação aos fones, ainda vai essa bateria. Porém, você consegue fones menor um pouquinho que esse fone aqui. E essa parte estética assim também me incomodou um pouco. E o outro detalhe que mais me incomodou foi em relação ao preço. Até a gravação desse vídeo, ele está na faixa de 395 reais. Você comprando com desconto, vai para 370. Então, eu acho que por esse preço, poderia ter um mínimo aí, uma bateria um pouco maior. E vamos botar aí mais um carregamento sem fio. Mas, veja bem, não estou criticando o valor que está sendo cobrado. Até porque a tecnologia que foi gasta nesse fone, pô, vale até mais. Só que, como eu falei para vocês, eu tenho que dar a minha opinião como comprador. Então, para mim, eu acho que o preço está um pouco salgado. Pode ser que na versão que está para chegar aí para mim, ele tenha melhorado. Tenha mais bateria, tenha o carregamento sem fio. Enfim, tenha incrementado coisas a mais que compensam ao preço que está sendo cobrado. Até o momento, assim, eu, Diego, eu acho que não vale a pena você gastar 400 reais nesse fone. Mas, aí tudo fica a seu critério. Mas o fone é super top. Na minha opinião, é um fone muito bacana. Se você quer comprar um fone com microfone top, um dos melhores, esse é o fone. Bom, gente, essa foi a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like é muito importante e também ativar o sininho de notificações. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço. Que papai do céu abençoe a todos. Estamos juntos sempre. Até o próximo vídeo e fui! E aí